Convido a igreja que abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, verso 26 a verso 28. Hoje nós continuaríamos a exposição de Levítico, mas como é dia das mães, um professor de homilética, eu sou professor de homilética no seminário, e o livro, o texto que nós usamos, ele diz o seguinte, que o pastor mais sábio, por mais fiel a uma linha de exposição bíblica que seja, jamais ignorará o dia das mães, se ele quiser manter seu emprego numa igreja. Então, não vamos fazer isso, queremos trazer uma palavra às mães da igreja nessa noite. 1 Samuel capítulo 1, verso 26 ao verso 28. A palavra do Senhor diz assim, E disse ela, ela é Ana, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Vamos orar, pedir que a palavra do Senhor nos ensine, nos motive nessa noite. Deus, nós queremos pedir ao Senhor em favor das mães da igreja aqui presentes nessa noite, e aquelas que porventura estiverem nos acompanhando por meio da transmissão pela internet. Que a Tua graça, Tua bondade, a riqueza do Teu amor venha sobre elas, não somente nesse dia que o comércio separou para festejar o Seu nome e o Seu papel, mas todos os dias de Sua vida. Porque sabemos que o Senhor nos guarda não somente uma vez ou outra, mas o Senhor nos guarda todos os dias, e nós queremos pedir que assim seja sobre todas as mães e todas as famílias aqui representadas diante do Senhor. Pedimos que a luz do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, para que ao meditar nesse pequeno parágrafo, nesse pequeno trecho da Tua palavra, ele seja para nós consolador e também desafiador, para motivar-nos, Senhor Deus, a viver para Ti, viver toda a nossa vida para Ti, e confiar no Senhor tudo o que precisamos. Venha falar aos nossos corações e ao nosso entendimento, venha estender sobre nós as Tuas mãos para abençoar e para cuidar de nós como nosso pastor que Tu és. Nós pedimos isso confiados na graça que o Senhor dá a nós por meio de Jesus Cristo, e em nome Dele oramos. Amém, Senhor Deus. Ana, meus irmãos, é de longe, mas bem de longe mesmo, um grande exemplo de mulher que nós apontamos o dedo na sua direção como um referencial para todas as mães da igreja. E um dos motivos para nós associarmos isso é a razão bíblica da própria maternidade, o fato de ser mãe e de Ana se apresentar diante de Deus para pedir nada mais, nada menos do que um filho, para poder acalentar no seu colo e dele cuidar. E essa associação também de que Ana é um exemplo para as mães da igreja é exatamente o fato de que, ouvindo uma oração sua a esse respeito, Deus lhe abençoou com a bênção da maternidade que fez dela uma mulher, uma mãe, extremamente, muito feliz. De abertura, logo de cara, precisamos dizer que Ana não viveu no nosso tempo, não vive no nosso tempo. Ela viveu num tempo bem diferente do nosso, onde não tem exame de DNA, onde não tem inseminação, não tinha inseminação artificial, não tinha nenhum método de fertilidade para poder, a preços caros e exorbitantes, as mães poderem graciosamente acertarem sua vida dessa forma na presença de Deus. Ela vivia num tempo onde essas coisas não eram tão conhecidas assim, mas mesmo naquela época, como hoje, existem muitas mulheres, existem muitas mães que não podem ter filhos por questões de saúde, por questões pessoais, por questões da sua própria conformação física e a sua saúde. E Ana era uma dessas. O texto diz que ela não podia ter filhos e ela não podia sequer brigar com Elcana a respeito disso, porque Elcana arrumou uma outra mulher para ser sua segunda esposa e ela tinha muitos filhos e, por causa disso, ela também sofria uma vez que Penina, como nós lemos no começo do culto, a apoquentava, a irritava, chateava o seu coração com essa história de que eu tenho filhos e você não tem, de tal forma que ela se sentia uma mulher inferior e sofria por causa disso. Seu único desejo, sua única vontade era poder ser mãe, ter no colo um bebê e cuidar dele. O texto é a continuação daquela história de que Ana foi ao tabernáculo lá na cidade de Siló e passou um bom tempo na presença de Deus, orando a Deus, pedindo a Ele um filho. A oração de Ana, ela nos cativa pela sua simplicidade. E simplicidade que também é cativante na sua objetividade. Ela tem um pedido para fazer para Deus e ela gasta um tempo, um tempo que chamou a atenção do sumo sacerdote se derramando na presença do Senhor nosso Deus. Ana é dona de uma das definições de oração mais conhecida e mais usadas por nós. Ela disse para Elias na ocasião, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. A outra expressão famosa e conhecida é aquela de Jacó lá no Val do Jaboque, quando ele lutou a noite toda com o anjo do Senhor, com Deus, pedindo que Ele o abençoasse. E a palavra luta e a palavra derramar são duas expressões que definem oração para nós. Orar é lutar com Deus, é pedir que Ele nos socorra no momento dos nossos maiores medos, como foi o caso de Jacó, que estava ali lutando com Deus durante toda aquela noite, não porque ele era forte, perseverante e, vamos dizer assim, entre aspas, um cabra macho mesmo na presença de Deus. Ele estava morrendo de medo do irmão. Mandou presentes, mandou as esposas, mandou os filhos na frente para ver se tudo isso acalmava o seu irmão até que os dois se encontrassem no dia seguinte. Era isso que estava no seu coração quando ele lutou com Deus. Medo, muito medo do irmão. E Deus o socorreu e depois daquela noite, a Bíblia diz que Ele deixou de ser Jacó, enganador, e passou a ser Israel, um príncipe de Deus, mancando o resto da vida, mais um outro homem mudado pela experiência de passar uma noite conversando, lutando com o nosso Deus. Agora, Ana, é o outro lado. Ana, a sua definição de oração é derramar-se. Tirar, colocar para fora, derramar para fora, entornar o balde, não é chutar o balde, mas é entornar o balde por causa daquilo tudo que angustia, lhe dá ânsia, lhe tira o apetite, rouba o seu sorriso e faz com que ela sofra. E ela, então, vem e coloca tudo isso de dentro para fora na presença de Deus, derramando-se perante Ele e, assim, colocando tudo isso na forma de uma oração. e o que angustiava era exatamente que ela queria ser mãe, mas não podia na sua presença. E essa sua oração é simples. Não tem contornos de oratória, não tem aquilo que chama a atenção e Ele só ficou preocupado com ela exatamente porque o texto diz que ela se demorou muito na sua oração e não falava em voz alta como era o costume, mas simplesmente mexia os lábios e, apesar de Ele já ser um tanto quanto idoso e ter que forçar as vistas lá para a parte de fora do tabernáculo, ele a viu, aquilo lhe chamou a atenção e, como pastor de Israel, ele foi arrumar confusão com ela. E a gente aprende com isso que pastor erra também no diagnóstico, mas que bom que Deus permitiu a Ele corrigir o diagnóstico e orar com Ana e Deus a abençoou. A sua oração é simples. Não tem nenhum mito, não tem nenhuma história, não tem nenhuma conversa que resiste à força da narrativa da sua dor que foi transformada em alegria. E, por isso, Ana é um grande exemplo de mãe e de mulher para todas as mulheres cristãs na face da Terra. a sua alma atribulada, a sua alma machucada, a sua alma cansada de sofrer, não a levou para a bebida, não a levou para a bagunça, mas a levou direto para a casa de Deus, levou-a para a presença daquele que ouve orações e ela assim o fez, pedindo uma única coisa, que ela pudesse ser mãe na presença de Deus e do seu esposo. E ela chega ali sem fome, sem vontade de comer e o texto diz que depois de conversar com Deus, de passar por uma sessão de aconselhamento pastoral com Eli, não dos melhores, ela volta para casa animada, com um sorriso de volta nos lábios e com um apetite restaurado outra vez. Sem ter o filho, mas com a segurança de que Deus a tinha acolhido no seu tabernáculo. E era isso que importava. Agora, o texto continua a narrativa dizendo que Deus ouviu sua oração, ela se tornou mãe de Samuel e de ano em ano ela ia lá adorar o Senhor, mas até que Samuel fosse desmamado, ela ficou em casa. Quando ele chegou numa idade maior, que a Bíblia não nos diz qual exatamente é, só depois que ele foi desmamado, sei lá, se lá para os três anos de idade ou um pouco mais, mas o fato é que a Bíblia diz que ele era muito pequeno e ela trouxe para que ele fosse de Deus. O pedido dela é que se ela fosse mãe, esse primeiro filho ou esse único filho seria devolvido a Deus para servi-lo. Ela fez até o voto do Nazireu que a escritura não diz que foi assim com Samuel o resto da sua vida. mas o fato é que ela fez um voto e agora ela volta para cumprir o voto e o voto era devolver o seu filho para que ele fosse servo na casa de Deus para o resto da sua vida. Ana chega para Eli e ela tem uma frase para ele, eu sou aquela mulher, aquela mulher que esteve aqui orando consigo ao Senhor. quantos anos atrás? Cinco, seis, oito anos talvez? Talvez fosse isso. Mas ela se aproxima de Eli verso 26 e ao apresentar Samuel para Eli ela diz eu sou aquela mulher, aquela mulher que esteve aqui orando com o Senhor. É interessante que ela quer referenciar Eli quer chamar a sua memória um fato e o fato que ela usa para fazer com que Eli se lembre dela ou pelo menos que ele se lembre do seu rosto é que ele orou junto com ela naquele dia lá no tabernáculo. Não sabemos quantas mulheres oraram com Eli ou Eli orou com elas, não sabemos quantas pessoas ele atendia, quem estuda a respeito dos ensinamentos sobre as funções do sumo sacerdote sabe que ele era muito ocupado e que ele atendia muita gente com certeza. Quando nós lemos um pouco da literatura rabínica do período interbíblico nós vemos da quantidade de atividade que os rabinos tinham e os sacerdotes tinham no que diz respeito ao ensinamento e a casa de Deus mas o fato é que ela tem a expectativa de que ele se lembre dela por causa de uma oração e ela situa toda a sua relação com o sumo sacerdote naquele único evento que aconteceu ali naquele dia ela esteve no tabernáculo outras vezes com seu marido tinha estado agora estava ausente por um tempo estava ausente não porque era displicente na sua fé mas porque estava cuidando do seu filho preparando-o para devolvê-lo ao senhor no tempo apropriado o desejo que ela tem não é simplesmente que ele se lembre de um nome mas se lembre de um evento de uma oração isso nos leva a pensar um pouco a respeito do que deve avivar a nossa memória no que diz respeito às coisas de Deus Ana esperava a sua expectativa é de que Eli se lembrasse dela porque esteve ali orando com ele e esse é um ponto importante porque na sua vida espiritual na sua vida de mulher crente em Deus aquele momento e aquela oração representa exatamente a virada de toda a sua situação negativa de tristeza de dor de angústia para de uma mulher normal mãe feliz ao lado da sua família e com o seu esposo e agora com o filho que ela pôde acalentar nos seus braços nenhum evento ou nenhuma experiência tem mais valor na vida dessa mulher do que ter estado ali com o sacerdote orando ao senhor e orando para que fosse mãe algo tão diferente de muitas pessoas que nós convivemos hoje em dia no nosso meio que ficam atrasando a sua maternidade o máximo que puder eu me lembro que há alguns anos atrás a moda era atrasar a maternidade quanto mais tarde melhor agora quando nós ligamos a televisão nesses programas de saúde o que tem sido dito é exatamente o oposto seja mãe o mais rápido que você puder porque depois dos 35 já tem um monte de complicações que você não vai querer lidar com elas e nós temos visto que muitas pessoas tem deixado para depois para satisfazer desejos pessoais mas Ana não anda nem caminha neste grupo Ana queria porque queria e não sentiria uma mulher realizada se não fosse mãe hoje de manhã antes de vir para a igreja a gente sempre dá uma olhada no tal do facebook e como eu disse hoje de manhã hoje era o dia das homenagens às mães e uma das que eu vi eu achei fabulosa uma mulher já aparentando 45 para 50 anos procurando emprego outra vez é um um vídeo em fala em espanhola e ela se apresenta às empresas e as empresas dizem o seu currículo é muito bom mas o que você fez do ano tal ao ano tal que não tem nada aqui no seu currículo ela diz eu fui ser mãe e eles então não lhe deram emprego no outro você tem todas as qualidades o que você estava fazendo nesse período nessa lacuna ela então diz eu estava envolvida num projeto pessoal aí o cara pergunta você por acaso era espiã de algum país em outro país não era outra coisa e aí ela tinha que dizer que era mãe e eles não lhe deram emprego e assim foi em várias entrevistas até que ela sentada preocupada como que eu vou arrumar emprego ela viu uma mãe do outro lado da rua trabalhando e dando comida para o seu bebê ali no carrinho mesmo e ela se lembrou do que o último gerente havia dito para ela que precisavam de gente que administrasse conflitos que soubesse administrar equipe que soubesse fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ela então escreveu para a próxima petição de emprego que ela administrou conflitos que ela cuidou de tudo isso e enquanto isso ia passando diante da tela tinha os momentos dela com seus filhos separando briga alimentando a família organizando as coisas gerenciando os recursos escolhendo uma roupa mais barata ou mais adequada junto com a sua família então ela disse para a próxima entrevista de emprego que ela envolvida num projeto pessoal ela desenvolveu todas as suas capacidades pessoais para ter o emprego e ela recebeu o emprego então finalmente e ser mãe não é deixar uma lacuna na parte da nossa vida ser mãe é estar envolvida em um projeto pessoal importantíssimo que muito mais do que atrapalhar a nossa carreira e a nossa vida pessoal nos ajuda e nos prepara para amadurecermos melhor para essas situações nos fortalece nos dá experiência nos dá maturidade nos ensina com os nossos próprios erros e nos faz aprender a fazer melhor e de forma mais apropriada nada pode ser maior do que a vocação da maternidade para as mulheres cristãs é claro que isso não quer dizer que todas as mulheres cristãs são obrigadas a ter filhos e a se casarem mas que nós não podemos encher com a pá de cal ou com terra em cima disso que é a própria essência da natureza da mulher que é a capacidade de carregar um filho no seu útero e lhe dará luz a vida Deus cria a vida de um ser eterno dentro do seu ventre uma outra pessoa então ela diz lembrando-se fazendo ele lembrar olha ele foi naquele dia daquela oração agora naquele dia eu não te disse o que eu estava pedindo vou te dizer agora e ele está aqui diante dos seus olhos é esse menino aí o nome dele é Samuel que quer dizer do Senhor eu pedi com Ana nós aprendemos o significado do que seja fidelidade ela se apresentou diante de Deus pedindo um filho ela fez um voto a Deus dizendo que devolveria esse filho que criaria esse filho para Deus e ela o fez até o momento em que chegou o dia de levá-la levá-lo para o sacerdote ela fez uma promessa e ela foi firme e fiel na sua promessa ela levou a sério aquela oração ela levou a sério tudo o que ela conversou com Deus naquele dia a sua fidelidade ao voto que fez não lhe deu apenas um filho como ela pediu mas Deus que enxerga muito mais do que aquilo que a gente pede ao ouvir a oração de Ana sabendo que aquele menino voltaria para suas mãos através do sacerdócio Deus lhe deu não somente um filho que lhe trouxe alegria mas Deus lhe deu um filho que foi líder em Israel foi um dos principais dos juízes o último deles e foi aquele que instalou que começou o movimento profético em Israel depois de Samuel a forma de se relacionar com Deus e de ouvir a palavra de Deus recebeu mudanças recebeu variações recebeu desenvolvimentos a oração de uma mulher pedindo para ser aquilo que ela deveria ser desde o princípio mãe proporcionou não somente um homem a mais na face da terra mas um homem de Deus porque Deus ouviu a sua oração e a benção de Deus se instalou no seu lar de uma forma definitiva há um texto na escritura que diz que ainda que Daniel e Samuel aparecessem para intercederem em favor de determinada coisa Deus não ouviria tamanho a posição que Samuel tinha na presença do Senhor quando o Saúl fez o que fez e foi quem foi e Samuel foi muito responsável por aquilo como instrumento de Deus para levá-lo à monarquia e quando Deus tirou Saúl do trono e o fez também por meio de Samuel rasgando a sua veste ali num dia estranho que foi aquele culto depois da morte dos amalequitas a Bíblia diz que Samuel com pena de Saúl continuava intercedendo por ele continuamente até que um dia Deus se cansou e disse para Samuel olha pare de olhar por ele ainda que você continue a orar por ele não vou te atender e o que eu quero mostrar nisso é que era um homem que tinha bastante intimidade com Deus porque desde pequeno desde a concepção desde a oração que o pediu Deus já sabia o que ia fazer já tinha preparado o que ia fazer através daquele homem chamado Samuel e então Ana se lembra daquele dia perante Eli diz que Samuel era o motivo da oração e ela diz para Eli o Senhor concedeu a minha petição eis ela aqui diante dos seus olhos meu filho Samuel versículo 27 a última parte o que nós temos aqui é uma mulher que não comia que não bebia que se afundava nas suas lágrimas de tristeza e ansiedade depois que conversa com Deus renova suas forças come bebe volta a sorrir volta a comer o texto diz no versículo 18 que o seu semblante já não era triste e antes mesmo de ouvir a resposta de Deus Deus já estava trabalhando em si no seu interior no seu coração na sua alma que agora já estava vazia de tudo aquilo que enchia pois ela derramou por meio de uma oração na presença do Pai que é o Senhor quando nós falamos sobre o exemplo de oração de Ana nós não queremos de forma nenhuma por favor não me entendam mal dizer que Ana é um padrão repetitivo de oração para as mulheres da igreja que toda vez que alguém quiser ser mãe basta pedir a Deus chorar muito ali no templo que Deus vai dar um filho e esse filho vai ser um grande homem de Deus ou uma grande serva de Deus do futuro não é isso que nós queremos dizer o que nós queremos dizer é que o exemplo de oração de Ana aponta para uma postura na nossa vida de como devemos enfrentar nossas ansiedades e as nossas tribulações em vez de nos afastarmos de Deus em vez de fugirmos de Deus em vez de nos entregarmos a murmuração a tristeza a falta de apetite e todas essas coisas ruins que fazem mal para nós nós devemos buscar a Deus e derramar tudo isso na sua presença orando ao Senhor é nesse sentido que o testemunho da oração de Ana fala alto para nós tribulações ansiedades aflições todas essas coisas de nomes tristes podem ser derramadas na presença de Deus por meio das nossas orações com a expectativa e com a esperança de que Ele irá nos atender irá nos socorrer por uma simples razão de que Ele é Deus e Ele é bom e a Bíblia diz que Ele tem prazer em inclinar os seus ouvidos para ouvir de pertinho as orações que nós fazemos angustiados tristes nos momentos mais negros da nossa vida e da nossa história assim Deus que vê tudo Deus que sabe tudo e que conhece todos os limites e a capacidade de resistência do nosso coração Ele nos atende Ele nos conhece e Ele vem até nós tem horas que nós simplesmente observamos no anonimato e de camarote o sofrimento dos outros e o máximo que nós podemos fazer é interceder por eles mas nada pode ser mais forte do que a experiência pessoal de derramar-se na presença de Deus e depois se levantar com a resposta diante dos olhos Ana pôde fazer isso porque confiou no Senhor e a exhortação que nós oferecemos e falamos para todas as irmãs a palavra de ânimo a palavra de incentivo é que quando as irmãs enfrentarem qualquer dificuldade qualquer tribulação qualquer oposição lembrem-se de confiar no Senhor e buscá-lo rápido o mais rápido que puderem e derramarem-se na presença do Senhor para que Ele em tempo oportuno as atenda e as exalte na sua condição de mãe de mulher de pessoa que também sofre com os próprios pecados e com os pecados de outros também e eu gostaria de terminar quando eu olho essa experiência de Ana e vejo a situação de muitas mulheres do nosso tempo existem aquelas que querem retardar a maternidade mas existem aquelas que nem sequer querem ser mães existem aquelas que nem querendo uma coisa e nem querendo outra coisa acabam sendo mães sem querer porque acham que podem fazer o que querem que podem se entregar a qualquer romance a qualquer paixão e depois colhem com sofrimento e lágrimas toda a maldade humana por causa de atitudes insensatas partilhadas com o homem o rapaz até mais insensato do que elas a palavra de Deus diz que se Deus colocou isso como a sua vocação não seja uma mãe sem querer mas queira ser mãe e se você quer ser mãe programe a sua vida para isso organize as suas prioridades estabeleça os seus alvos mas não coloque como uma coisa que virá reboque no final de tudo só para poder dizer que é um troféu na sua vida a maternidade a sua vocação é essa um homem não pode ser mãe como você pode ser mãe o máximo mais perto que a gente pode chegar disso é ser pai é o mais perto que a gente pode chegar eu me lembro de algumas experiências únicas na minha paternidade uma delas que eu guardo como uma pérola na minha memória é o dia que eu estava lá em Rubiataba no alpendre de casa aguando minhas plantinhas isso já é antigo e de repente uma criança pequena chega de trás puxa a barra da minha calça e me fala pela primeira vez papai já tinha mais de um ano que ela estava por ali mas a Edneia já sentia tudo aquilo desde o primeiro dia um ano e meio na minha frente e essa é uma alegria que só ela pode ter eu não posso ter no lugar dela não seja mãe sem querer queira ser mãe dedique-se a isso aprenda como se faz isso para que você possa viver a sua humanidade feminina em plenitude para ser bênção nas mãos de Deus ao criar e ao partilhar da educação de um rapaz de uma menina que talvez nem seja obrigatório que seja pastor ou missionária mas que seja homem de Deus que seja mulher de Deus no caminho que Deus a vocacionou para seguir e ser bênção e ver na vida dos filhos tudo aquilo que você passou lá atrás e se sentir como Ana se sentiu realizada por causa por causa de ter recebido uma bênção única da parte do nosso pai e eu gostaria de fazer algumas aplicações a partir do texto primeiro Ana fez um voto e ela cumpriu o voto que fez leve muito a sério as suas decisões quanto a sua maternidade isso isso goza da bênção de Deus segundo as escrituras segundo Ana tinha consciência plena e clara de que Deus respondeu a sua oração tão plena e tão clara que ela teve que acordar muitas madrugadas para dar de mamar para o seu pedido de oração Deus me ouviu depois de passar por tanta humilhação depois de passar por tanta expectativa de tanta vontade sem a satisfação ela não trocava por nada essa convicção e essa certeza de que ela era quem ela queria ser porque Deus a abençoou e terceiro o texto diz que ela veio devolver Samuel e ela veio para adorar o Senhor criar filhos educar crianças faz parte do nosso ministério de adoração a Deus nós adoramos a Deus quando educamos os nossos filhos no seu caminho nós servimos a Deus quando preparamos os pequenininhos e as pequenininhas para serem homens e mulheres adultos com maturidade e prontos para continuarem servindo a Deus neste mundo aí fora que nos dá tanta dor de cabeça e três motivos de oração para você levar para casa lembre-se nunca despreze a oração como meio da ação de Deus na sua vida nós nos acostumamos a achar que orar é não fazer nada nós nos acostumamos a achar que orar é perder tempo nós achamos que orar é se render diante da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa na vida mas a Bíblia ensina diferente os grandes homens e as grandes mulheres de Deus na Bíblia todos eles tem algum texto algum parágrafo algum momento desse encontro com Deus que os marcou e marcou a nós como consequência dessa história definitivamente o pai de sanção aquele camarada cheio de problemas ele só teve um encontro com Deus a vida toda mas foi o suficiente para ele pegar no pé de sanção depois meu filho não ignore o que Deus deu para você aquilo não saia da sua memória de jeito nenhum nunca despreze a oração se você orou se você pediu se você buscou a Deus pode ser sim que isso seja a vontade de Deus para a sua vida e se for ele vai fazer e ele sempre faz com sobra essa é a verdade da escritura quando as nossas orações se casam com a vontade de Deus para as nossas vidas e nós oramos na mesma direção que Deus planejou para nós o que vem a seguir é uma bênção do tamanho da história do mundo inteiro ainda que essa história seja conhecida por pouquíssima gente não importa quem vai avaliar se são os livros ou se é o cinema o que importa é que Deus avaliou e abençoou isso é o que importa segundo lembre-se de orar por sua própria relação pessoal com Deus homens e mulheres as mães aqui presentes Ana chega diante de Eli e diz olha esse menino do Senhor o pedi ele é a prova mais cabal na minha vida de que eu sirvo ao Deus vivo e verdadeiro quando eu olho para Samuel o que eu vejo são as respostas de Deus às minhas orações é assim que nós temos que olhar para os nossos filhos todas as vezes que eles quebrarem qualquer coisa lá em casa todas as vezes que eles nos passarem vergonha e dificuldade todas as vezes que eles armarem uma conta impensada e que no final das contas é nós que vamos pagar eles são as respostas às nossas orações nós vivemos para que eles pudessem levar adiante a graça do evangelho e por último e não menos importante o texto diz que Ana veio até Samuel até Eli trazer Samuel e ela não veio sozinha ela veio com seu marido ela veio com sua família como fazia todos os anos e o texto que fala de um testemunho pessoal sempre no singular termina no plural eles adoraram ao Senhor ali eles quem? Ana e Eli provavelmente com certeza mas também a sua família adorou o Senhor ali naquele local respostas a pedidos individuais de oração quando vem na forma de bênção de Deus não vem como bênção só para aquele que pediu vem como bênção para todos Samuel não foi bênção só na vida da sua mãe e nem somente na vida do seu pai Samuel foi bênção na vida de todo um país e hoje quando nós falamos do evangelho de Jesus Cristo a história de Samuel está colada ali como parte da revelação de Deus para Deus conduzir as nossas vidas sabe por quê porque uma mulher segundo o decreto eterno de Deus dentro da história que Deus estava fazendo pediu orou ao Senhor e ela queria ser mãe aqui essa noite nós temos várias mães essa semana me pediram uma lista de todas as mães da igreja e eu fui caçar lá no nosso hall de membros e eu contei 73 só as que são mães sem contar aquelas que frequentam a igreja e que ainda não são membros porque pode chegar a mais de 80 mais de um terço quase a metade dos membros dessa igreja são mães se a gente acrescentar a avó e a bisavó a coisa aumenta mais um pouquinho então Ana ela vem no relato das escrituras ser uma testemunha forte de que ser o que você é na presença de Deus é bênção se você esquecer de tudo que eu falei nessa noite não se esqueça dessa última frase ser mãe na presença de Deus é ser uma bênção para a igreja vamos orar Deus amado num tempo onde as pessoas são tão complicadas por causa de sonhos complexos por causa de vontades complicadas a tua palavra diz que ainda a simplicidade é o que o senhor leva em conta por isso nós queremos pedir algumas coisas ao senhor para as mães da igreja eu quero pedir senhor Deus que o senhor faça das mães da igreja que sejam mulheres simples descomplicadas de acordo com a simplicidade do teu evangelho para que elas possam experimentar simplesmente a tua bênção nas suas vidas também peço senhor Deus que o senhor lhes dê convicções convicções seguras e firmes a respeito do senhor e do teu poder a respeito da tua graça e do teu favor para que sempre se percebam como pessoas que o senhor ama e que por isso o senhor lhes tem dado o evangelho da graça enchendo a sua alma pelo espírito santo e peço também senhor Deus que elas sejam perseverantes que elas não tenham medo de ser mães que elas não tenham medo de usar a autoridade de mãe que o senhor lhes deu e peço senhor Deus para os seus maridos aqui presentes que o senhor lhes dê a capacidade de amá-las nessa condição e de ajudá-las a ser as melhores mães que puderem ser não se intrometendo senhor Deus desnecessariamente na sua relação pessoal contigo não permitindo que venham igreja que te sirvam que trabalhem para o senhor mas sendo homens que servem porque amam como Elcana amava ó Deus faz com que a tua igreja possa celebrar a paternidade a maternidade não somente no dia das mães e no dia dos pais mas todos os dias e a cada encontro em que juntos adorarmos o teu nome para que vivamos essa bênção que é ser paz na tua presença e peço que ao levantarem-se e voltarem para suas casas nessa noite aquelas mães que estão vivendo momentos de ansiedade de angústia de tribulação e que neste momento derramam a sua alma na sua presença que o senhor ó pai atenda ao pedido da sua alma que o senhor dê resposta que satisfaça a sua angústia e que esvazie o seu coração daquilo que não deve estar ali enche as tuas servas do teu espírito dá-lhes a plenitude da tua graça para que possam sorrir na tua presença nós oramos assim no nome santo do nosso senhor e salvador Jesus Cristo amém fique de pé para receber a bênção logo após a bênção nós vamos ter o amém triplo e o coral irá cantar mais uma vez e agora irmãos especialmente as mães aqui presentes que a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso pai e a comunhão eterna e presente do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e pelos séculos dos séculos amém e amém assentemos vamos ouvir mais uma vez o canto do coral do céu do céu do céu Obrigado.